Música Oi, gurias e gurias O vídeo de hoje vai ser uma maquiagem que eu fui na verdade desafiada pela Tami do grupo da Mia A fazer essa maquiagem que a Bruna Malheiros já fez Que foi a Marsala que ela postou até aqui de vestido E se tu quiser assistir essa maquiagem passo a passo, vem comigo E não se esquece de se inscrever no meu canal Que isso vai me ajudar bastante a crescar com que ele cresça e com meu corpo igualmente Então, vou ensinar a assistir passo a passo A primeira coisa que a gente deve fazer é passar um corretivo em toda a pálpebra Que eu vou passar isso aqui da Daivas Com esse pincel de corretivo da Marieland Música Pode dar matinho E agora eu vou ensinar o pincel de esfumar também da maquiagem E vou aplicar essa sombra marrom Música No canto externo da minha pálpebra Música Aplico a minha sombra E trago ela para o canto interno Música Para a nossa do nosso olho Música Trago ela para a parte de cima também Música E eu também aplico aqui Tentando deixar só no meio Esse espaço que é onde a gente vai aplicar a nossa Outra sombra clarinha Que vai ser a nossa pálpebra luz Música Música Agora a gente vai pegar e vai esfumar todo esse olho Música Movimentos circulares Com a mão bem levinha A gente vai esfumando Música Música Feito isso Agora a gente vai aplicar o iluminador Abaixo das sobrancelhas Abaixo das sobrancelhas Que eu vou usar na palitinha da Vult 3D Aquele que eu sempre uso nos meus vídeos Música Vou aplicar com o pincel esponjinha mesmo Música Música Esse iluminador é muito lindo Muito lindo Música Música Aplica no ponto alto da sobrancelha Música Agora Vem com o pincel de esfumar novamente E esfuma Toda essa marcação Movimentos de vai e vem Música Música A mão bem levinha Agora Para limpar Aqui no meio Nós vamos vir novamente Com o pincel de corretivo E com esse corretivo E com esse corretivo Mesmo que eu usei antes A da Dylos Pro Número 10 A gente vai estar limpando O centro da nossa pálpebra Para trazer luz Para o meio Só que se você não tiver Se tu não tiver Esse corretivo Pode estar usando Também uma base branca Que até seria melhor Mas como eu ainda não tenho Mas eu vou fazer Eu vou inclusive postar aqui no canal Um dai Eu vou usar esse corretivo E você vai limpando No centro da pálpebra Música Música Agora pode vir com o dedo mesmo E dar uma esfumada Música Novamente a gente vem Com o pincel de esfumar E com um pouquinho mais Daquela sombra marrom Que a gente usou no começo Para não ficar Sem mais que essa Caiu ali uma coisa Música Para não ficar esse Branco aqui Nesse cantinho E tem mais laris A gente vai esfumar aqui de novo Música E agora vamos vir com uma sombra Bem clarinha também Nessa paletinha aqui Essa sombra aqui Bem clarinha mesmo E vamos aplicar ali no centro No centro da nossa pálpebra Música 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 Essa sombra ela é opaca Mas tem um pouquinho de brilho Porque eu vou aplicar um pigmento E eu usei o mesmo pincel Música Música Agora vou vir com o pigmento Da Dylos Pro Também Dylos Pro Que é o pigmento número Esse aqui 04 Vou tentar mostrar ele Dentro como é Não sei se vai aparecer Muito bem Música Música E agora esse pigmento Que tá voando Vou aplicar aqui no meio Música Música É muito lindo esse pigmento Música 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 Vou aplicar um pouquinho mais Do outro lado Que acabou saindo Música Música E agora eu vou dar uma esfumada novamente Música Aqui no canto principalmente Música 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 Aqui em cima Música Dá um pouco de excesso Música Música Que você pode vir com o dedo mesmo Música Cílios focistas aplicados Com muito sacrifício Agora eu não consegui botar Música Agora eu vou passar o lápis preto Música Música Eu vou usar esse aqui da Intense Boticário Música Música Passa na linha d'água e pode borrar um pouco da história também Música 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 Agora a gente vai esfumar com esse pincel Música Música Esponjinha aqui Já que eu não tenho pincel lápis Música 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 Passar um pouquinho da sombra marrom que a gente leva na parte de cima do olho para fazer um esfumado Eu vou passar um pouquinho embaixo também que vai dar um efeito bem legal Então a minha proposta de maquiagem foi essa A última coisa que eu fiz que cortou e que terminou a memória da câmera Foi que eu passei um iluminador no cantinho interno do olho Música Então se tu gostou curte, compartilha com os seus amigos, com as suas amigas Se inscreva aqui no meu canal e deixe seu comentário sobre ideias que vocês gostariam de ver aqui no meu canal Grande beijo e até a próxima Música